Que tal uma luminária de mesa feita com uma lata de leite em pó e um jogo americano de madeira? Vou te mostrar como fazer agora. Vamos lá? Retire o rótulo da lata de leite, mas não se preocupe com o restinho de cola que fica nela, porque não vai aparecer no final. Faça um furo bem no meio do fundo da lata. Eu usei uma broca de 6mm. E outro furo na lateral da lata, perto da boca dela. Eu comprei um fio pronto pra abajur, que já vem com tomada e interruptor. Passe o fio elétrico pelo furo lateral e em seguida pelo furo do meio da lata. Aí é só fazer a conexão elétrica no soquete. Escolha um soquete que tenha os conectores embaixo e não dos lados, porque senão vai atrapalhar a fixação dele na lata. Agora usando a nossa amiga cola instantânea, colhe o soquete na lata, puxando o fio pra baixo pra não atrapalhar a colagem. Pressione levemente até a cola secar, o que é bem rápido. Para a parte externa da luminária, eu usei um jogo americano de 45 por 30 cm de madeira. Esse meu tem uma telinha no verso. É importante que seja um que não desmanche quando cortado. Enrole o jogo americano ao redor da lata e meça o excesso a ser cortado. Deixe umas 3 hastes sobrepostas ou uns 2 cm a mais pra emenda. Corte o excesso. Agora, una as bordas com clips, apenas pra conferir se o jogo americano serve justinho na lata, sem soltar. Retire os clips. E então cole a emenda com cola instantânea. Outra opção é colar o jogo diretamente na lata. Fica a seu critério. Faça um corte na parte de baixo da cúpula, só o suficiente pra aparecer o furo lateral da lata por onde passa o fio. Vista a cúpula na lata. Agora é só colocar a lâmpada e curtir. Prefira lâmpadas de LED. E entre elas, as mais amarelas, que são mais aconchegantes. Se quiser, use um pedaço de fio de sisal. Eu ainda tenho muito em casa dos outros projetos pra decorar a luminária. Eu gostei bastante desse efeito de luz cortada. Veja que por causa da lata, a parte de baixo da luminária não tem luz nenhuma. Fica um efeito de vela bem bacana, né? E aí, gostou do vídeo? Se sim, lembre de deixar o seu like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal. Eu publico vídeos toda semana. Obrigada, um beijo e até mais!